Foram entregues 100 casas, como esta aqui na cidade de Água Doce. É o Minha Casa Meu Maranhão, que beneficia a gente como Dona Osana. Antes, ela e a família moravam aqui. Agora, tudo mudou. A minha casa, eu não dormia de noite. Com medo da casa cair por cima de mim, que ficava se estralando a noite toda, mais chovendo. Eu não dormia de noite. Aí, graças a Deus, eu ia amanhecer, porque pra mim que a casa ia cair. A armadeira tá tudo pôde. E, graças a Deus, eles me deram a minha casa. Aqui foram inauguradas obras de revitalização do Centro de Ensino José Vieira da Silva e assinada a ordem de serviço para iniciar o mutirão Rua Digna nos povoados Canabrava e São Joaquim. Estamos entregando uma escola totalmente revitalizada, resolvendo o problema de energia que a escola tinha, um problema grave de água e também a quadra, que estava inutilizada. Nós não apenas recuperamos a quadra, como fizemos uma paralela, que garante o acesso da escola para a quadra poliesportiva. Portanto, é uma escola digna, que vai agora completa, com um quadro de professores completo, o programa Escola Digna, em todo o Maranhão, em todas as regiões, chegando em todas as cidades do nosso estado. A Aaaaaaah!